Pode ser, precisa comer esse fruto com pão? Bem-vindo no meu canal, queridas brasileiras! Meu nome é Olga, sou russa, tudo bem com vocês? Hoje eu vou continuar minhas viagens na cultura brasileira, na vida brasileira e qual parte a vida no Brasil é muito importante, é muito famosa e todos sabem até na Rússia ou em outros países longe. O que as pessoas sabem sobre o Brasil sempre? Frutas brasileiras! É óbvio, é claro, não sei como para todos vocês. Você gosta das frutas? Você come frutas? Qual frequência? Frequenciência? Frequenciência? Frequan? Porque, claro, eu adoro as frutas. E tanto estudar mais frutas brasileiras, qual mais você tem? Quase precisa saber alguma enciclopédia das suas frutas. Algumas frutas não para comer, só para cozinhar algumas sobremesas. Outras frutas para bebidas. Outras frutas para comer com açúcar. Outras frutas... Outras frutas... Agora eu vou entender como funcionam esses meninos bonitos. Aqui mesmo, aqui mesmozinho, a gente tem hoje maracujá doce e ovo de dragão. Não quero falar nada mal sobre esse fruto, mas, por exemplo, se meus pais na Rússia vão encontrar esse fruto, eles não vão entender nunca. Esse fruto, é real? Que coisa estranha! Então, chega para a mãe, vamos começar! Gente, tenho medo! Primeira coisa, parece mais simples e óbvio, mas não! Geralmente na Rússia, a gente corta das cascas das frutas, mas aqui eu não tenho certeza que eu preciso... Cortar as cascas? Posso marder? Por favor! Você lembra do meu outro vídeo onde eu experimentava já maracujá, tipo, normal? Eu vou nunca esquecer! É só a Z do gosto! Eu vi as estrelas, provavelmente. E no mercado eu pensava que esse é manga. Desculpa, sério. Para mim, um pouco parece como manga, mas vendedor, falei para mim que essa é maracujá tão doce! Como primeiro beijo! Como cortar isso? Carra, caramba! Nossa! Gente, ajuda! Hummm! Hummm! Uou! O que é isso? Hummm! Posso comer com essas sementes também? E como eu entendi, eu não posso comer essa coisa branca assim. Quero mais. Que docinho! Precisa colher maracujá de colher. Que bonitinho! Maracujá é boa para a saúde? Hummm! O vendedor não falou mentira. Hummm! Eu preciso parar? Porque precisa salvar espaço para outro... Ovo de dragão. Eu não lembro o nome. Outro menino. Tantantadadum! Eu não lembro do nome dele! Eu vou chamar ovo de dragão. Desculpa! Mas... É não ovo de dragão? Como abrir você? Esquisito, né? Porque a casca dele parece tão sólida, mas na verdade... É... Eu tenho medo. Eu vou fazer com colher. Mia! Você pode comer, não? Não posso? Doce! Como leite condensado. Mamma mia! Uhuu! Que bonitona! Hummm! Como comer isso? Parece um pouco de cerveja. Meu açúcar no sangue aumentou. É, mas eu quero mais. Que gostoso! Hummm! Agora eu sei seu secreto. Como você está fazendo leite condensado? É suco de fruta ou de dragão? Hummm! Nossa, que gostoso! A gente não tem só fruta na Rússia. Maracujana tem também. Hummm! Como precisa comer? Sou puro? Pessoal, você precisa recomendar para mim mais frutas. Que existe no Brasil. Que você gosta. Para mim experimentar também! Ah! Agora precisa de água. Uh! Vou comer isso depois de algum bom churrasco. Slatka da Rinhinha. Pode ser que precisa comer esse fruto com pão para ser não tão doce? Abre pão francês e coloca... Agora é o melhor momento para deixar like para esses vídeos. Beijo no coração a todos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.